O dia que eu tomei um pé na bunda, talvez da minha alma gêmea, por causa do meu trabalho. É isso aí, meu querido. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. E aí, guerreiro, tudo bem com você? Bem-vindo de volta a mais um vídeo. Bom, como você viu aí a introdução, hoje nós vamos entender aí por que motivo, por que causa razão ou circunstância. Esse rapaz aí não quis se relacionar, não quis namorar com essa moça. Enfim, vamos entender essa história melhor. Mas antes de eu me aprofundar nesse vídeo, deixa aquele like bonito aí para valorizar o trabalho do tio, beleza? E olha só, rapaziada, vamos ter respeito pela moça nos comentários aqui embaixo, beleza? Vamos debater os argumentos, mas com respeito. O dia que eu tomei um pé na bunda, talvez da minha alma gêmea, por causa do meu trabalho. Para quem não sabe, eu também sou moto-mami, eu dirijo motocas. E há muito tempo atrás, eu me acidentei muito tempo atrás, mentira, esse ano. Eu me acidentei e acabei quebrando toda a minha moto, que era uma moto automática. Mas esse assunto é para outro dia. E aí eu comprei uma moto nova, usada. Quando eu cheguei em casa com essa moto nova, usada, essa moto não ligava mais. Essa moto morreu. E aí tinha um menino que flertava comigo no Instagram, me chamava para sair. Eu nunca dava bola, mas eu lembrei que ele também andava de moto. Ó, já temos uma informação aí muito interessante. Ela nunca dava bola para o rapaz em quem será que estamos falando aqui. Ela nunca, nunca, nunca dava bola para o rapaz. Mas aí lembrou que ele também andava de moto e resolveu chamar ele. Olha só, meus queridos, vamos lá. E eu chamei ele. E ele literalmente largou tudo que ele estava fazendo e foi me ajudar. Bom, para o cara ter largado tudo que estava fazendo para ir ajudar, é porque definitivamente era um bentinho. Bom dia, meu neném. Mas que fique bem claro aqui, né? Que ela só lembrou do rapaz e foi falar com ele quando, digamos, precisou de uma ajudinha dele. Então, será que é uma questão aí meio utilitarista, meus queridos? Eu fui na minha casa e ligou a minha moto no tranco. Eu nem sabia o que era isso, gente. Para quem não sabe, é ligar a moto em movimento. Tipo, a moto, tu liga, pula em cima dela e ela liga. Eu nunca ia fazer isso. Mas ele me ensinou a fazer isso. Ele me ensinou tudo o que eu sei sobre moto. Ele literalmente pegou na minha mãozinha, me levou para o trânsito e me ensinou a andar. Esse menino provavelmente vê minhas coisas ainda ou vai ver esse vídeo. Então, eu queria pedir desculpa, não sei. E eu acho que você tem que dar muita interação porque eu estou com a normal fofoca aqui. Enfim, ele ia sempre na minha casa. Ele me ajudou muito. Ele me ensinou tudo o que eu sei sobre moto. Ia muito na casa, ajudou muito, ia na casa dela. Enfim, um bom rapaz aí, um bom homem, provavelmente tem aí um bom caráter. E o rapaz talvez ali, não sei se ele chegava a estar apaixonado assim, mas provavelmente o rapaz nutria algum tipo de sentimento por ela, né? Me ajudou a instalar coisas na minha moto. Ele fez tudo, gente. Ele foi extremamente carinhoso e me ensinou muita coisa. Ele foi extremamente carinhoso e me ensinou muita coisa. Ou seja, o rapaz é um verdadeiro príncipe encantado assim na vida dela, né? Estava resolvendo tudo ali, fazendo de tudo, investindo, respeitando acima de tudo, né? E até minha mãe gostava dele. A minha mãe convidou ele pra jantar na minha casa, coisa que a minha mãe nunca faz. Só que, detalhe, ele nunca, enquanto a gente tava junto, tentou me macetar. Tá vendo? Mas, ó, aqui tá a prova de que era um... Era não. Aqui tá a prova de que se trata de um bom rapaz. Porque ele nunca tentou ali nada demais. Nunca tentou se engraçar muito. Pelo contrário, sempre tratando a moça com todo respeito aí. Eu macetei ele, eu cheguei e dei beijinhos nele, eu cheguei e fiz coisinhas nele. E aí eu comecei a gostar dele. Porque a minha mãe também gostava dele e ele era muito fofo. E ele não me cobrava nada e eu achava aquilo muito fofo. Ele buscava até o meu trabalho, gente, de moto. Era uma coisa perfeita, assim. A gente foi feito um pro outro, a gente era alma gêmeas. Mas aí tem um problema. Eu falei pra ele que eu tava pensando em abrir aquele site azul ou laranja. Bom, quando ela fala abrir site azul ou laranja, acho que vocês entenderam aí, né? Aquela questão de venda de conteúdo, né, meus queridos? Venda de pack de foto, venda de vídeo. E aí como será que esse rapaz recebeu essa notícia, hein, meus queridos? Será que ele ficou animado com essa notícia? Ou será que ele ficou, digamos, levemente decepcionado? E ele falou pra mim que ele tinha uma amiga que quando ela começou a fazer isso, ele ficou bravo e parou de falar com ela. Bom, porque esse rapaz, ele tem um conjunto aí de valores, né, e princípios que ele não concorda muito com isso. E é aquilo que a gente fala, que hoje em dia a mulher, ela tem direito de fazer absolutamente o que ela quiser fazer da vida dela. Mas, assim, principalmente no que toca relacionamento, dependendo do homem, dependendo dos valores aí, dos princípios desse homem, talvez ele não queira se relacionar, prefira se relacionar com uma moça que não se envolva com certas atividades, que não tem aí um passado conturbado. Mas vamos entender melhor isso aqui. Em dois dias fez o salário do mês. pois, vendendo esse tipo de conteúdo. Cara, vocês entendem por que que é complicado, uma vez que, por exemplo, uma moça comece a vender esse tipo de conteúdo, fazer esse tipo de atividade, vocês veem como é complicado depois parar de fazer? Porque, cara, o dinheiro brota, ó, assim, cara. É impressionante, brother. E muitas vezes, assim, não precisa ser aquela deusa, assim, o supra sumo da beleza, né? Complicado, brother. Depois, pra sair disso... E aí eu tava falando pra ele, tipo, super feliz, que tava dando tudo certo com isso, que eu tava muito empolgada. E ele ficou muito bravo e parou de falar comigo. Ele parou de me responder. Ele começou a ser muito sem noção comigo. Ele começou a ser grosso comigo, sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação? Tipo assim, eu não concordo do cara. Se ela tá dizendo ali que o cara foi grosso porque o cara falou coisas pra ela que não devia e tal, aí já é outra história. Eu sou contra, inclusive. Pra mim, o cara devia simplesmente ter parado de falar, ó, cara, enfim, não vai dar certo entre a gente. A gente pensa diferente. Se é que ele falou aí coisas que não devia, eu sou completamente contra. Ele devia simplesmente ter falado, ó, minha querida, não vai mais rolar sucesso aí pra você na sua carreira. Mas, enfim, ela, sem explicação nenhuma, ela não conseguiu entender. E ele, do nada, me mandou. A gente precisa conversar. E parou de falar comigo. Vocês têm noção disso? Ele parou de falar comigo. Vai ter que ter parte 2, gente. Bom, dá pra entender perfeitamente do nosso ponto de vista aqui, né? Por que o rapaz não quis mais se envolver com ela? Porque ele não concorda com certos valores e princípios dela e tá tudo bem. Cada um segue o seu caminho feliz. Mas vamos ver essa parte 2 aqui. O dia que eu tomei um pé na bunda por causa do meu trabalho. Parte 2. Puxa que vocês estão enchendo no meu saco! Como eu falei pra vocês, a gente parou de se falar. E ele começou a postar algumas coisas que eu não gostava no Instagram. Inclusive eu dei um follow nele depois disso. E a gente se distanciou. Eu até tentei mandar uma mensagem pra ele perguntando alguma coisa de uma outra e ele não respondeu. Mas tá tudo bem. Até porque ele decidiu isso pra ele. E eu não me arrependo de ter começado a vender conteúdo. Inclusive é uma das coisas que eu mais me orgulho. E me faz muito bem, sabe? Aconteceu. Esse foi um exemplo de pé na bunda. E eu só toquei nesse assunto aqui porque é algo muito comum. Depois que tu começa a criar conteúdo, muitas pessoas se distanciam de ti. Bom, mas isso... As pessoas não são obrigadas a, enfim, entenderem, aceitarem e etc. Enfim, é aquilo que eu falei. A mulher tem total direito de fazer essa atividade, vender conteúdo. Agora, as pessoas, assim, elas não são obrigadas a conviver com, né? Enfim, são folhas e consequências, né? Tá? Principalmente na amizade e também nos relacionamentos. Hoje em dia eu tenho muito medo de falar pras pessoas o que eu faço. Quando as pessoas já não me conhecem por isso. Tipo, ah, eu tô numa festa, encontro alguém que eu quero dar uns beijinhos e a pessoa pergunta o que eu faço. Eu tenho receio de falar que eu sou criadora de conteúdo. Porque na maioria das vezes a coisa que eu escuto é Vamos gravar junto. Sendo que não é simples assim. Criador... Tipo, velho, eu me considero criador de conteúdo. Mas, assim, eu acho que existe uma certa diferença, digamos, no conteúdo aí que a gente cria, né? E é um trabalho sério. Como qualquer outro, eu levo isso muito a sério. Não é uma brincadeira pra mim. Talvez se naquela época ele tivesse me falado que ele não gostava e que ele iria parar de falar comigo por conta disso. Eu nem tivesse começado a criar conteúdo. Porque naquela época era realmente uma tentativa de algo. Eu não planejava nada. Não imaginava que iria ficar desse tamanho. Mas tá tudo bem. Como eu disse pra vocês, cada um tem o seu direito de achar o que quiser. Exatamente. O rapaz, enfim, ele não compartilha, né? Dos mesmos princípios e valores. E ele simplesmente decidiu seguir o caminho dele. E, pelo visto, essa moça aí tá tendo um excelente resultado aí com essa criação de conteúdo, né? Sim, eu sou a futura mulher de alguém. E eu não me arrependo do meu trabalho. E eu sou muito feliz com o meu trabalho. Eu não tenho nenhum problema com isso. Bom, isso daí eu tenho lá minhas dúvidas, cara. Porque o que a gente vê aí de relato de moças que, assim, depois de um certo tempo, depois de uma certa idade, às vezes até por não conseguir um homem, né? Um marido e tal, vão falar, nossa, eu não devia ter feito isso e tal. A gente já viu aí uma ou outra atriz aí, né? Que participava de certos filmes aí e tal, vendia certos conteúdos. A gente já viu meia dúzia delas se arrependendo aí, enfim. Faz saber, né? O que o futuro aguarda, meus queridos. E, inclusive, cara, os homens são os que mais estão se ofendendo com o que eu contei. Cara, é só um exemplo de pé na bunda pra todo mundo ficar ciente que isso pode acontecer com você também que quer começar a vender conteúdo. Você vai levar pés na bunda, porque as pessoas não estão prontas pra isso. Entendeu? É, sim, um lado negativo. É uma coisa que eu trago pra cá. Eu não tô falando só sobre as partes boas, só sobre o dinheiro. Não estou sendo só egoísta. Eu estou falando, cara, levei um pé na bunda por causa do meu trabalho. Isso é uma coisa ruim, mas aconteceu. E eu evoluí, e tenho certeza que ele evoluiu também. Essa é só uma história, gente. Fiquem tranquilos. Bom, rapaziada, então vocês viram aí, né? A princípio ela ficou meio surpresa, né? Nossa, por que será que esse rapaz não quis mais se relacionar comigo? Mas o motivo pra gente aqui, né? Foi bem óbvio, porque ela tem esse tipo de atividade aí, nessa criação desse tipo de conteúdo. E o rapaz, enfim, isso não tá de acordo com os princípios e valores dele. Então o cara tá certíssimo de ter caído fora. Realmente, de fato, ela amanhã ou depois vai ser a futura esposa de alguns de vocês aí. Mas eu acho que por hora ela tá muito bem resolvida nessa situação aí. Desejo sucesso a ela nessa carreira aí promissora. E, meu irmão, é aquilo. Se você vier a conhecer uma moça e ela, enfim, desempenha certas atividades com as quais você não concorda, você pode muito bem, eu acho. Fazer igual nosso mestre esqueleto. Correr pras colinas, meu querido. E se você quer ser homem é melhor, você precisa baixar o meu e-book grátis, porque nesse book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e fui!